E jogos DPS4, Xbox One e Nintendo Switch pelos melhores preços é na Ponto All Games, links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom galera, recentemente nós tivemos o lançamento do polêmico Anthem, esse jogo que mal foi lançado e a internet e também todas as críticas de jogadores caíram em cima do jogo de forma negativa, muitas pessoas criticando o game, eu já trouxe uma análise dele aqui no canal, dando a minha opinião, a minha experiência com o jogo, mas pessoal, vamos tentar parar e pensar um pouco no que que Anthem pode nos ensinar com o seu lançamento, o que que Anthem deixa de impacto na indústria. Bom, se você não sabe, Anthem é um jogo com grande foco no modo multiplayer, a EA quis trazer mais um jogo multiplayer para o mercado, onde foi desenvolvido pela Bioware, e esse jogo, obviamente, ele segue aquela linha de dash, que você tem que ficar lá farmando, jogando, fazendo missão e pegando itens melhores. Há um tempo atrás, eu trouxe no canal um vídeo falando do cuidado que nós deveríamos ter com Anthem, porque Anthem poderia ser, sim, uma grande decepção, e naquela ocasião eu fui apedrejado, muitas pessoas me xingaram, foram lá, deram um dislike no vídeo, saíram do canal, enfim, mandaram mensagem para mim me xingando, então foi um caos, e depois que o jogo saiu a gente viu no que deu. E por que, pessoal, que naquela época eu fiz aquele vídeo? Porque eu meio que imaginei e previ que isso iria acabar acontecendo, justamente pelo ponto que eu falei, pelo primeiro ponto que eu falei nesse vídeo aqui, por Anthem ser um jogo somente, não somente, mas com grande foco no seu multiplayer, voltado para você ficar ali farmando e grindando missões para pegar itens melhores. Um jogo que tem esse estilo, que também fez um grande sucesso, foi o Destiny. A gente sabe que Destiny é um jogo também com milhares e milhares de problemas, é um game que eu não indico para absolutamente ninguém, então eu meio que imaginei que Anthem seguiria essa linha. Como nós sabemos, a EA, a publisher de Anthem, é uma empresa que preza muito o multiplayer dos seus jogos. Por que, pessoal? Porque com um grande modo multiplayer, a Electronic Arts consegue fazer muito dinheiro, vendendo cosméticos, vendendo pacotinho no FIFA, vendendo skins de não sei o que, então a EA é uma empresa muito esperta, ela sabe pegar o seu cliente, entregando ali um jogo que tem um modo história podre, como é aí FIFA, Battlefield, agora o Anthem, e depois traz aquele jogo com o multiplayer para te prender e você, além de pagar lá, sei lá, 50 dólares no lançamento, 60 dólares, depois você, eu falo dólares porque é o preço a nível mundial, mas no Brasil o buraco é pior, mais embaixo, para depois você ir lá e ficar comprando cosméticos, ficar comprando pacotinho lá no FIFA, então a EA preza isso, ela gosta de fazer isso com os seus jogos. Além disso, em inúmeras ocasiões, a Electronic Arts já deu entrevistas dizendo que o mercado está voltado para o multiplayer, que os jogadores não querem mais jogos single player. Isso teve até uma campanha na internet, na declaração, que tiveram sites de jogadores, inclusive a Sony saiu em defesa dos jogos single players, falou que vai continuar fazendo jogos single players, porém, por ser mais lucrativo, a EA acaba visando os jogos multiplayer. E pessoal, o que que Anthem consegue nos deixar de mensagem, nos deixar de legado aí para o futuro da indústria de games? É uma coisa muito simples, é uma análise muito fácil. Os jogadores querem jogos single player. Ponto final, pessoal, não tem outra explicação. Hoje a indústria voltou a ser o que era há alguns anos atrás. A gente sabe que jogos multiplayer tiveram uma evolução muito grande, inclusive tem casos de jogos com multiplayer bem legais, mas, infelizmente, nessas ocasiões, normalmente as empresas fazem o modo single player pífio, não prioriza aquilo para lançar um modo multiplayer que vai ser mais rentável para eles. Então, isso vem acontecendo já há muito tempo e agora parece que a indústria mudou. Parece que a indústria está voltando a querer jogos de qualidade com bons modos single player. Eu prefiro muito, muito mais um jogo single player bem caprichado do que um jogo que tem uma história ruim single player com o multiplayer ruim. Eu prefiro muito mais um jogo que eu sento, onde eu vou ter um início, um meio e um fim bem feitos, coerentes, com um bom enredo, onde eu vou saber que eu vou ter um fim naquilo ali, do que ficar jogando um jogo estilo Anthem, que eu vou ficar entrando em missão infinitas vezes para ficar farmando lá e blá blá blá, e nem ter um PVP, que é o caso de Anthem, que nem PVP os caras colocaram. Então, realmente é uma coisa que eu acho que é o grande legado que Anthem... Outros jogos vêm deixando isso, mas agora mais acentuado com o Anthem, que foi o grande último lançamento, que teve um impacto na indústria. Então, essa é a minha visão, pessoal. É a análise que eu faço. Hoje, o mercado exige jogos single players de qualidade. Pega a própria Capcom que vem renascendo no mercado, trazendo seus remakes, seus lançamentos. Todos eles single player ali com excelentes campanhas e tal. Então, realmente, eu acho que o mercado hoje pede isso. E eu espero muito que, após esses lançamentos frustrados, que as empresas tiveram com jogos focados no multiplayer, eu trouxe notícia falando que a EA reclamou do Battlefield V, com a Activision reclamou do Call of Duty. Então, cara, espero que hoje eles consigam pôr a mão na consciência e pensar mais no modo single player dos jogos. Os antigos Call of Duty tinham excelentes campanhas single players, que davam um gosto de você zerar os próprios Battlefields. E hoje não tem mais isso, cara. Ou seja, entra lá uma campanha podre, o último Call of Duty nem campanha teve, eu acho. Então, realmente, é uma coisa para nós ficarmos preocupados. Mas eu acho que o mercado está mudando e Antan trouxe esse impacto, pelo menos a opinião e a visão que eu tenho. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Deixa aí embaixo no campo dos comentários a sua opinião sobre esse tema. O que você acha? Concorda comigo ou não concorda? Então, comenta aí que eu estou curioso para saber a sua opinião. Beleza? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E seia! E seia! E seia! Obrigado.